Ninguém se conforma com o preço do combustível. Esta motorista escolheu o etanol por estar mais barato que a gasolina e ficou indignada com os últimos aumentos. Abusivo. Não tem condições. Este outro consumidor prefere abastecer o carro com gasolina. Apesar da diferença, às vezes fica mais favorável o preço do álcool, mas eu prefiro sempre colocar com gasolina pelo rendimento do carro. Nesta semana, o preço do litro do etanol na capital passou dos R$ 3. O preço médio, que era de R$ 2,99, chegou a R$ 3,12 em muitos postos. O Sindiposto disse que o aumento veio das distribuidoras e os donos de postos apenas repassaram ao consumidor. O Procon foi para as ruas fiscalizar se a margem de lucro estava dentro do que determina a Justiça, que é de no máximo 10,2%. O limite da margem de lucro foi determinado pela Justiça no final do ano passado depois de a ação proposta pelo Procon Goiás, que identificou preços abusivos no litro dos combustíveis e margem de lucro que ultrapassava os 120%. Todos os 156 postos que constam na lista da decisão judicial foram visitados. Nós encontramos o etanol vendido até R$ 2,89. Agora, com relação à margem de lucro bruto, que o máximo deveria ser até 10,2%, nós encontramos em torno de 2, 5, 7, 9, 10%. Apesar da explicação, o consumidor continua sem entender o motivo de tantos aumentos. A gente percebe, na verdade, um aumento nos preços que dificulta até você manter um veículo hoje em dia. Eu costumo dizer que um veículo é uma segunda família que a pessoa tem.